Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 20 de abril. Nesta manhã, iniciamos o nosso diário escutando alguns testemunhos concretos da ação de Deus no nosso meio. Paz e alegria! Somos Letícia, Maria Chiara e Maria, coordenadoras da equipe Yeshua Chiara Luthi Badano de La Média Eterna. Acabamos de concluir o nosso retiro com 15 cursistas e 24 membros de equipe. O encontro aconteceu de modo sereno, todos colaboraram com entusiasmo e amor. Os cursistas ficaram muito tocados pela experiência e desde o começo se instaurou um clima de família. Em particular, nos atingiu a reação de um cursista que queria ir embora, mas com a ajuda do Espírito Santo, conseguiu se libertar das correntes que o prendiam ao passado e as coisas do mundo. Tanto é que escreve, Jesus ama, perdoa e, sobretudo, nos abre o coração. Uma outra cursista escreve na sua ficha de impressão, Nesses dias, compreendi que não estou só, que o Senhor está sempre comigo e me aceita como sou. E em mim mudou a confiança que quero colocar nele e no caminho que escolheu para mim. Obrigado, Senhor, por este dom que nos confiou. Boa jornada a todos e que Deus os abençoe! Olá a todos, sou Rafaela e eu sou Laura, coordenadoras da equipe Espírito Santo. Fizemos o nosso ruá nos dias 14 e 15 de abril em Pádua. Tivemos a presença de 11 cursistas, estávamos em 17 membros de equipe. Já na manhã do sábado, se notava em sala uma atmosfera de colaboração. Não tivemos grandes dificuldades e, além do mais, tivemos a alegria de dois sacerdotes celebrando a missa. Agora lemos algumas impressões. Consegui me deixar conduzir, descobrir o que significa chorar de alegria. Experimentei emoções belíssimas e agora posso dizer que Jesus está no meu coração. E uma outra, senti que o Senhor continua a me chamar, sempre, a abençoar a minha vida. Me chama desde sempre e me ama. Tive uma linda sensação de libertação ao escrever a carta e durante o batismo do Espírito Santo. Me senti amada. Paz e alegria a todos! Bom dia, somos Constantino e Rose, da equipe São José de Forlí. No nosso rua estiveram presentes 10 cursistas, entre os quais 7 estrangeiros. Como equipe, estávamos em 20. Nesse rua, experimentamos a alegria de ver os cursistas sempre mais envolvidos, apesar das dificuldades com o idioma. Nos tornamos todos um, graças ao profuso empenho da equipe nas dinâmicas, na alegria de fazê-las e os testemunhos que nos tornaram um único povo. Agora lemos alguns comentários dos cursistas. Queridos, quero agradecê-los pelo bem que nos fizeram. Fui realmente abençoado. Cada momento foi amor verdadeiro. Descobri o amor de Deus. Após a confissão, o meu coração está em paz e graças a ela estou renovado. Quero colocar em prática tudo aquilo que aprendi no rua. Um outro cursista diz, Agradeço a Missão Belém por realizar o rua. Estou contente de estar com vocês e peço que o Senhor vos proteja. Em qualquer momento, me chamem. Estarei pronto com o meu sim. Paz e alegria a todos vocês. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Voltamos hoje a nos mergulhar no mistério da Eucaristia. Não temos a pretensão de compreender tudo, mas uma coisa é certa. Como uma flor, cujo talo é mergulhado num líquido rosa, se torna rosa. Assim, se colocarmos o nosso talo em Jesus, nos alimentando dele, nos tornaremos Jesus. Jesus se entrega a ponto de se deixar devorar por nós, se colocar entre os nossos dentes. Qual o amor maior do que esse? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem, E não beberdes o seu sangue, Não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, Tenha a vida eterna, E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, E o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, Permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, E eu vivo por causa do Pai, Assim, o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnão. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Irmãos, a Eucaristia é o milagre mais extraordinário que Jesus fez. Aliás, é bem mais que um milagre. É um sacramento. Ou seja, a sua presença viva e real no nosso meio. Presença constante. É um milagre contínuo. É um carinho contínuo de Jesus para conosco. A Eucaristia continua a presença do Jesus histórico no nosso meio. Aquele Jesus que pregava, curava, abençoava, orava, se entregava por nós, como lemos nos Evangelhos, este mesmo Jesus continua vivo e operante na Santa Eucaristia. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Jesus não é injusto e, através da Eucaristia, se torna contemporâneo a todo homem que nasce. O mesmo Jesus que perdoou Pedro, que o fez caminhar sobre as águas e o salvou quando afundava, hoje está presente ao meu lado, para me salvar, para me ensinar a caminhar sobre as águas. Essa é a Eucaristia. A missa, irmãos, não é um lanchinho, para lembrar da Santa Ceia. A missa é uma janela escancarada sobre o Calvário. O Calvário entra na nossa vida, através da Santa Eucaristia. O sangue de Cristo nos lava, através da Santa Eucaristia. O coração de Jesus bate por mim, por você, aqui e agora. Como confirmam os inúmeros milagres eucarísticos, nos quais a hóstia se tornou uma fatia do coração humano. A Eucaristia é o próprio Cristo, no seu ato de maior entrega, a cruz, o amor maior. Nesse ato, ele é soberano, ele é o rei do amor, aquele que nos ensina o amor. É o rei que vence, é o ressuscitado. Essas realidades são um único mistério, como bem fala São João. A Eucaristia é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que nunca nos abandona, que está fisicamente presente ao nosso lado, a vida inteira. Feliz de quem sabe disso, aproveita dessa presença de Deus ao nosso lado. A Eucaristia é uma questão de vida ou de morte. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E quem não tem a vida, tem a morte. Quem não se alimenta de Eucaristia, morre amíngua, definha, se torna raquítico espiritualmente. Como podemos nos alimentar da Eucaristia? Em primeiro lugar, participando da Santa Missa, possivelmente todos os dias. Ficando com o coração limpo para receber a hóstia consagrada em toda a missa que participamos. A participação consciente e digna do sacrifício eucarístico é suficiente para fazer a gente mudar de vida para melhor. É muito importante, irmãos, entender o valor do sangue, na cultura do povo judeu e de todos os povos orientais. O sangue é a sede da vida. Beber o sangue significava beber a alma, a vida. Por isso encontramos no livro do Levítico um importante trecho que não podemos esquecer nunca. Se um israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vós comer qualquer espécie de sangue, voltarei a face contra tal pessoa e a eliminarei do meio do povo. Porque a vida de um ser vivo está no sangue, e eu vos mandei pôr o sangue sobre o altar para espiar por vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Por isso eu disse aos israelitas, ninguém de vós poderá comer sangue, nem mesmo o estrangeiro que habita no meio de vós. Se um israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vós caçar um animal ou uma ave que é permitido comer, deverá derramar o sangue e cobri-lo de terra, pois a vida de todo ser vivo está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas, não comais o sangue de nenhum ser vivo, pois a vida de qualquer ser vivo é o sangue. A pergunta que hoje vamos nos fazer é o seguinte, o que significa concretamente se alimentar de Jesus? No campo físico isso é claro. Viva um dia sem comer e sem beber e saberá o que é o alimento e para o corpo. Nos campos de concentração de Auschwitz, você pode ver as consequências da falta de comida olhando aqueles seres esqueléticos. Para muitos, o campo espiritual é um campo de concentração constante. A alma de muitas pessoas é raquítica, anoréxica, esquelética, sem força e nem beleza. Às vezes nós vivemos no campo espiritual uma anorexia perene, tão grave que até não ligamos mais. Morremos a míngua, sofremos, mas não abrimos a boca para engolir um pedaço de pão que Jesus nos oferece. Comer, para quem tem o vício de não se alimentar, é inicialmente uma escolha, um esforço no campo humano e no campo divino. Precisa abrir a boca e engolir. Depois virá o costume e os reflexos espontâneos. É engraçado que o bebê nasce com o instinto de mamar. Ninguém ensina ele como fazer, mas ele sabe mamar muito bem. Abocanha o seio da sua mãe e salve-se quem puder. Mas no decorrer da vida, esses instintos naturais que Deus colocou em nós vão perdendo a sua força e se abre o abismo da anorexia espiritual e material. Portanto, o que precisa fazer? Simples. Escolher de comer. É como comer no campo espiritual. Precisa sentar-se à mesa e se alimentar. Sentar à mesa da santa ceia, ou seja, da missa, e se alimentar. Colocar na boca a palavra de Deus. Colocar na boca a santa Eucaristia. Precisa entrar numa igreja e ter a coragem de ficar com Jesus uma meia hora, uma hora, mesmo não sentindo nada, somente suplicando que ele nos faça perceber a sua presença. Podemos, nesse momento, irmãos, escutar de novo o trecho que nos faz entrar neste mistério. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então, Jesus disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnão. Vamos parar um pouco e sublinhar as frases que mais nos atingem. Amém. Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito que nos ajudará hoje a experimentar a força da Eucaristia. Amém. Vamos dedicar mais alguns momentos para refletir em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. Amém. Jesus, alimento de minha alma. Paz e alegria a todos. Quem se alimenta de mim terá a vida eterna. Paz e alegria a todos. Tão distante e tão próximo Tão oculto e tão claro Ele é o princípio de um plano de amor O próprio amor Encerrado no altar Presença doce, incomparável Grande mistério A salvação Humildemente Vinho e pão É Jesus Cristo É Jesus Cristo Ele é o pão da vida É Jesus Cristo Alimento vivo em meio a nós Só entenderá seu amor Quem o amor Quem o receber Quem o receber Quem o receber Quem o receber De coração Presença doce, incomparável Grande mistério, a salvação Humildemente, vinho e pão É Jesus Cristo, Ele é o pão da vida É Jesus Cristo, alimento vivo em meio a nós Só entenderá Seu amor Quem o receber, quem o receber É Jesus Cristo, Ele é o pão da vida É Jesus Cristo, alimento vivo em meio a nós Só entenderá Seu amor Quem o receber, quem o receber É Jesus Cristo, Ele é o pão da vida É Jesus Cristo, alimento vivo em meio a nós Só entenderá Seu amor Quem o receber, quem o receber De coração É Jesus Cristo, alimento vivo em meio a nós É Jesus Cristo, alimento vivo em meio a nós